Zico Minas importou do Rio, a Maré Beijei o beijoqueiro na televisão, acabou-se a inflação Barato é o marido da barata, Amazônia presa a sua mata Pega na mentira, pega na mentira Barato o rabo dela, piso em cima, bate nela, pega na mentira Já gravei um disco, voador Disse é Castro Alves, seu valor Em Copacabana não tem argentino, sou mais moço que um menino Vi Papai Noel numa favela, o Brasil não gosta de novela Pega na mentira Pega na mentira Sorte o rabo dela, piso em cima, bate nela Pega na mentira Pega na mentira Pega na mentira Sone a braga é feia Não é boa Já não morre peixe Na lagoa Passa todo mundo no vestibular O amor vai se acabar Carnaval agora é um dia só Sem censura e Guaraná em pó Pega na mentira Pega na mentira Tá pensando que é mentira? Tá pensando que é mentira? Tá pensando que é mentira Focou o navio com sorrado Com a pão do mês de agosto Fazer pincel, rapaz Foi lá na Paraíba Voltou com o porão cheio De babacada, de carne, de óleo E aí chegou Tirou pelo sangue da veia E não tinha ido pra caçar baleia Pega na mentira 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 Pega na mentira